Fala aí, galera! Aqui quem falou pode trazer pra vocês mais um vídeo de Europa Aniversários 4. Galera, eu decidi mesmo, eu vou tancar essa diplomacia aqui, essa perda, porque, primeiro, eu tô bem à frente da tecnologia. E, segundo, eu não tô a fim de esperar, né? E, terceiro, eu não sei se as coisas vão mudar, a gente vai acabar perdendo a janela se eu ficar embaçando aqui, né? Então, vamos! Vamos lá! Bora! Confirma, deixa eu ver, você está distante, não é? Ninguém vai vir, só nós mesmo. É, vamos! Black News, indeed! Bom, eu vou tacar... Nossa, isso aqui eu vou ter que gastar também pra baixar um pouco. Ahn... Dois, três e quatro, só pra segurar as penalidades, né? De... De... Todas as penalidades, gente, né? Então! Como eu ia dizer, hein? Vamos lá, pessoal! A gente vai esperar pra ver onde os exércitos russos vão vir. Os otomanos, print e impress, parabéns pra eles. Plans fabricadas. Mê! E agora a gente vai esperar pra ver se os exércitos russos, né? Aparecem aí na fronteira, a gente faz a defesa, depois parte pro ataque, né? Finalmente fizeram a paz, hein? Ô, desgrama! Scotland, Great Britain, França vai dar... Nem nada, né? Great Britain, Power Projects. A Áustria ganha sete Power Projects. O França perdeu quinze. Então... Cinco Ducados, eu ganhei dois. Perderam, né? Trinta e um de Aggressive Expansion. Tento e quarenta de Prestígio. Hum... A gente ganhou, tipo, metade. Isso aí, é. Eles pegaram terra. A gente pegou favores, basicamente. E aí, velho? Não sei se ele vai, né? Se a gente pegar ali, talvez ele não possa mais ser rival. Vamos ver o que vai acontecer. Logo, logo, né? No contra-ataque, a gente vai lá pra cima, pra Muscba. Cadê os exércitos? Rebel Uprising. Autonomia, você quer subir por causa de Gorz e Kraen. Sério? Particularistas, Alceus. Gorz. Hum... Zelotes reformados, já estão em 60. Telon. Hum... Esses aqui estão baixando, estão baixando. Então, se eu... Ao invés de voltar com tudo e de tomar mais... Isso aqui provavelmente vai ser o suficiente pra baixar ali e acabar com a aparraçada. Sem putari! Instituições nacionais. Ah, não, velho. Engole aí. Inclusive... Bom... O que ele tá fazendo? Ô, Berg. Ô, Berg. Devolve aí, Berg. Corre. Missões. Teve alguma boa? Ambição italiana. Hum... Tá. Eu ganho... Ah, essa aqui é da Veneza. Tá, deixa lá. Tô querendo saber, né? Cadê? Essas mudices. Cadê o grande exército russo? Não vai vir não, viu? Tá. Faz isso. Faz isso. Ainda vai demorar um pouco, né? Para os exércitos vassalos voltarem lá da linha de frente. Vamos ver o que vai dar. Por... Certo. O missionário está trabalhando. Hum... Ah lá, tá chegando. Ah... Espera aí. Todos os austros católicos... São mais resistentes contra conversões religiosas. Aí sim. Ahn... Vamos lá. It's time. There will be blood. There will be blood aqui mesmo. Der um stack wipe e já fico feliz. Boa. Bom começo. Para cá. Para lá. Cadê o expulso? Porra, velho. Boa. E aí, o vassaloides. Estão chegando. Qual que era que não lutava... Que não dava bem em dois de move? Ahn... Seja o look boa. Mano. Portes são muito ruins. Hoje a gente está indo muito bem. Vamos ficar aqui de lado sem tomar tanto atrito. Vamos lá. Por enquanto está tudo certo. O músculo vai cair. Eu acho que eles são muito grandes. Capaz o exército deles está vindo lá da... Sei lá. Da China. Porém, a mercenária. Ninguém liga. Master of the Mint. Morreu. Mint. Não Mint. 12, 12, 12, 5, 5, 1. É, não tem nada. É, National Unrest. Tira aí. Está bem zoado. Boa sorte para nós. 12 por mês. Que lindo. Mas, por enquanto, está suave, pessoal. Pegando aqui os fortes. Me and the boys. Versus. Zoeiros máximos. Inclusive... Oh, rapaz. Oh, rapaz. Eles têm uns 100 cara de tropa. Se eles estão ali com aquilo... Estão começando a chegar. Mas, ok. Cadê os outros exércitos? Está 20k chegando. É bom a gente tentar dar os stack wipes neles. Antes deles juntarem de vez. Porque... Quantidade eles têm. 30k é o suficiente? Vai ter que ser. Vamos lá. Rebel Uprising. Zelotes reformados. Acabei de converter essa bodega em Telon. Não foi suficiente. Eu gostaria de evitar a dor de cabeça, se possível. Ainda mais porque é um território bom, nada a ver. Sobe a autonomia. Ninguém liga. Boa sorte aí, Telon. E aí, poderia ir por trás, talvez. Ah, não. Dinamarca acho que vai dar combo. Algorod foi. Tem alguma coisa que fecha o caminho aqui? Não. Então, dá pra ir lá. Aqui. Dá um não xablau neles. Depois, veja o que eu faço. Ele travar. Não sei por que ele tá vindo aqui se matar, mas ele tá vindo. Tréguas. Grandes expectativas. Nobreza. Ganha de influência. Levou um Aishin Family e vai lembrar que nós ajudamos eles. Ou... Ah, vai. Ajuda aí. Enfim. Tentar passar na frente e pegar a defensiva pra ver se sai um Stack Wipe. Pegou nada, né? Oh, porra. Vai dar o Stack Wipe de qualquer jeito. Vamos lá. E lá provavelmente vai ser o próximo spot. Vai ser uma bem sucedida. Com... Por não. Hold. Moscva. Acabou. Então, né? Basicamente, é isso. Game Settle. Vamos lá, ô tropa do atrito. É mais ou menos o que você perde no siege. Certo. Bora aí o final. E termina aí as conversões. Creu. Maldito. Cara, eles são bem mais fracos, hein? Militarmente. Certo. Ele está fugindo. Puts. Cuidado, hein? Mas é um full exército aqui. É bom que a gente está se livrando disso aqui tudo. Enquanto ainda tem um exército ali perdendo tempo. Boa. Vai catando todos os lixos atrás. Eles provavelmente vão fazer esse jogo no lugar. A gente pode ter que dar um xablau ali em seguida, né? Olha a diferença. O cara está aqui dois anos, né? Pegando. Ele já pegou esse. Já chegou ali e já está pegando de novo. Ó. E aquele também. Ah, eu estou tomando os versos mamiloucos. Boa sorte, mamilouco. Então, peraí, 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 peraí. Se eu passar correndo aqui do lado, eu acho que talvez eu consiga passar na frente dele. Vamos ver. E ali a distância é menor. Eroslav foi. Eu acho que a guerra ia ser mais longa, viu? Falar a verdade. E é mais ou menos isso aí. Aí depois, Carpet Siege e deixa eles tomarem tudo. Né? Fica ali na terrinha do amigo. Vai muito ruim. Mas dá para ficar. Aguarde-me. Acabou? Hum. Eu não chego na frente, não, né? Jogumogo 8 de maio. E eu chego... Ah, Jogumogo 19. Não. É normal, né? Não é gastar isso, não. Inclusive, dá até para fazer, né? Nova tecnologia, se quiser. Está à frente do tempo mesmo. Foda-se. Manda. Eu posso supar as unidades agora, né? Porque a gente vai para o combate. Mas... Está lá. Pera. Está sem general. Quanto morreu? Caraca, velho. Stack Wipe sem general. Valeu, Dinamarca. Valeu por liderar também. Porque, né? Mocorunguice. Olha... Cris Voreris. Basicamente, vencemos, né? Eu vou ficar por aqui. Porque eu estou achando que ele vai... Vai querer pegar alguma coisa. Aí sim. Isso. Está querendo pegar mesmo. General é muito bom ali de 3. Mas... Vai ter de 14. Tem que tomar cuidado com esses caras aí. Vamos com calma. Que mal me pergunte. Rola ou não rola? Tem uma galera que não vai curtir. Mas a galera que não curte é sempre a mesma galerinha. Ups! Puta treta, hein? Caraca! É, agora morreu gente pra caramba. Agora foi deslize. Espera. Um por baixo. Vamos pra lá. Caramba! Morreu mais do que no combate em si que a gente fez, né? Que a gente morreu lá pra ganhar, mas... Tá bom. Vamos! War score seja o suficiente, please! Boa! 85. Mais do que o suficiente. Peraí, clear tudo. Só quero, ó... União com a Rússia. É isso mesmo. E é isso. É isso. Austria ganha 100 de prestígio. Eles perdem 100 de prestígio. Não vai custar nada. E é isso. Ah, que delícia. P.U. Pronto. Rússia é nossa. Ah, pessoal. Não acredito que a gente tá fazendo... Então, né? A gente começou a conquista aqui global antes da era, né? Dos... Do imperialismo e tal. Tô gostando muito de ver. Vai lá. Vai pra cá. Depois vem pra cá. Vocês, né? Que tão aí fazendo zoíras. Então, vocês vêm... Sei lá. Aqui. Aí, depois. Hum. Vai lá. E... Pode ser. Eu acho que eles vão soltar até aí. Porque eles tão bem separadinhos e tal. Enfim. Nós temos aqui uma galera. A Rússia. A Rússia é a Rússia. Miami. Como é que eu faço pra você me amar? Pera. A resolução de guerra está alta. Tô ligado. O que mais? Missão completa. Segura as pontas. Sucessão disputada com quem? Escórdia, no Saxo, né? França. Muito legal se eu pegasse França mais. A gente colhe... É aqui, ó. Canhõezinhos melhorados. Pronto. Pronto, 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 pronto. Então, Rushki. Vou dar uma perguntada. Como é que vocês são? Menos 100. 26%. Eles poderiam baixar, mas eu tenho que aumentar a relação. Pagar a dívida não é muito cara. Eles provavelmente apreciariam se a gente fizesse isso. Mas segura aí. Certo. Ó, rapaz. Caramba, minha inflação foi pro inferno. É isso que eu gosto de ver. E... Menos prestígio. Turkish Catholic. 6, mano. Idade Diplomatic Reputation é mais barato. Olha. É bom. Porque é a que eu tenho. Pode ser que seja morrendo. Então, vou pegar. Dane-se. Faz tempo que eu peguei ela. Então, deixa aí. Se ela morrer, eu boto o cara lá. Conversão. Boa. Falando em conversão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Subjetos. Então, né? Rushki. Tá curando essa porra toda. Cuando e tal. Tem uns negócios aqui. Fetichista. Ah, tá. Isso aqui é Portugal-Portugano. Beleza. Boa sorte aí. Falando em Portugal... Gafa. Era... Católico aí sim, hein? É o rest de nove e meio. É aí não, hein? Espero que não dê revolta, mas eu acho que vai dar. Em algum momento, eu acho que vai dar. O que é essa? Que é apagar a tecnologia, né? Mesmo fazendo todas aquelas coisas lá, a gente acabou ficando na frente suficiente para fazer esse negócio. E... Governo incapaz de duzentos e cinquenta e sim. Então, pessoal. Tá bonito. Se morre esse cara, a gente já consegue os pontos para ir para o próximo. Inclusive, tá bem bonito. Deixa eu ver. Cinquenta príncipe, doze free cities. Se eu... Bom, eu vou guardar para depois, né? Mas quando a gente terminar de herdar... Ah, quanto que tá? Quarenta e seis por cento integrado. Revolta. Novo Gorod. Bom, isso aí é coisa de Rússia, né? Boa sorte. Ah, diplomatic relations. Tem uma mais. Bom, a gente tá engolindo Lituânia. Então, deixa aí. França ainda tá zoeira. E tá brigando com Savoy. Atacando contra Savoy. Segundo essa luz, conquista de Kunel. Hum. Só tá de aliado, né? Enchendo o saco. Enfim. Boa sorte. Muito boa sorte. Outra coisa. Precisamos para ontem. Relations. Bom, já tá subindo. Do leito. Eu tava lutando com ele e subindo em relação a isso mesmo? Tá, broke alliance menos quarenta e dois, tá? Vai subir dezenove por ano. Uhum. Descansar cresceu menos cento e vinte e seis. Eles estão meio putos com isso. Declarou ganhar. Dificinho. A gente vai conseguir. Ver great power. Vamos influenciar eles. Tá. Qualquer coisa eu tô aceitando. Pra ver se sobe aí, né? Vou deixar uma opinião. Até agora nada. Vai demorar um pouco, monopólio. Deixa aí, ó. Cara, eu vou bater cem por cento de mercantilismo muito em breve, viu? Muito, muito em breve. Mas, e aí? Não tem nada que eu posso fazer aqui nas interações. Bloquear. Crescimento. Loyalists. É só tirar Liberty Design. Não vai ajudar muito. E... Pagar a dívida. Eu vou pagar. Tô não aí. Vamos ver se eles vão gostar de mim por isso. Great Power Influência. True Relations. Consortium Tentais. União mais dez. Nope. Nope. Inclusive, vocês continuam ortodoxos, né? Acho que eu não tenho como forçar catolicismo. Force Religion. Um... Hum... Daqui a pouco dá. Mas ainda não. Adicional. Oito províncias para o HRE. Quanto que eu ganho? Aparentemente nada. Da hora, vida. Operador. Finalmente... Convertemos a litúrnia. Ok. Podemos fazer uma reforma do governo? Sério? É a última já? Separação dos poderes. Administrative policies... Mais um. Esse. Absolutismo anual. E máximo absolutismo. Então, esse aqui vai ser o último. Muito em breve. Como está chegando a era do absolutismo, vamos pegando esse negócio. Inclusive, eu tinha que começar a tirar poder desses states, viu? Tirar terra, tirar poder, tirar tudo deles. Pegar as minhas terras também. Quando eu herdar o negócio da litúrnia, provavelmente vai piorar esse negócio. Então, vai indo. Vai tirando. Não se esqueça, boy. Não se esqueça. Muito importante. Panha. Popularidade do tabaco. Boa sorte aí com esse negócio no pulmão. E... Nossa. Uma bela grana. E aí, meus amigos? Puta, estão muito putos. Se eu morro, pessoal. Se eu morro desse jeito... Acabou, né? A gente perde a PU. Na hora. Menos 200. É muita coisa. 222, agressivo expansion. 92, forçou a união. Só aí ajuda a 200. Quebrou a aliança. Menos 40. A relação, pelo menos, ela vai para mais 200, né? Então, ajuda muito isso. Mas está muito baixo. Talvez se eu fizer uma guerra e deixar eles perderem, né? Terras. E aí, depois eu vou lá e libero as terras dele, né? Para defender as províncias. Pode ser uma boa. Ganhar a governança. Advisors. Manda. Trégua expirou com uma paga de gente. Ok. Vamos ver se tem algum CB mágico que a gente não viu. Sempre é bom dar uma checadinha, né? Porque vai que... Opa. Vai que rola, né? Conquestra de War. Defender of Fate. Contra outra... Limpar a heresia. Ban. Na Dinamarca? Não. Expandir o Império contra uma outra galera, né? 2 Sicilis, inclusive. Tentar agilizar. Vai dar um presente para eles. Já está subindo... Ah, finalmente. Está saindo menos 200. Finalmente. Você quer? Encheu meu saco, né, Mantua? Devolve o Lucca aí, pô. Não querem, né? Deixa eu ver o que vocês fizeram aqui nessa merda. Vocês fizeram essa caca aí. Inclusive, você continua Forever Alone? Espera. Era você que era... Hum. Corbino. Mantua. Corou o bagulho. Declarar War. Imperial Liberation e tal. Ele chamaria Umi. Sardinia. Florence. E Goslar. Ou seja, 16k. Basicamente uma Free War, né? É... Segura as pontas aí. Depois a gente vê esse negócio. Deixa eu só bater zero de expansão agressiva. A gente faz aí e quebra eles de novo. Ah, cadê? Expansão agressiva não, né? Exalção de guerra. Para que ficar subindo? Fora que meus vassalos provavelmente estão sofrendo um pouco aí com as exalções e tal. Mas, ó. Para passar... Dois palitos a gente passa. Segura. Estou tomando os tréguas. Será que a gente vai de novo? Iarnaika. Agora que é bom. Porque aí abre a quina antes desse negócio de revolta. Não tem revolta. Que lindo. Intriga divina. Administrative Advisor. Clemens von Stark. Sai da corte. Aí eu ganho um carinha. Austrinha, Catholic Treasurer. Mais grana. Hum. Mas não é mais barato nem nada. Prepóstolo. Foda-se. Enfim. Otomanos estão... Bala na agulha. Inclusive, podia até usar Portugal para expandir aqui. Porque foda-se. Porque Portugal pode. Porque Portugal não tem mais terra. E eu não quero também desfazer Portugal, né? Porque eles são líder militar. Porque eles são ótimos, né? Eles são... Polonizadores e tal. É provavelmente uma nação colonial que eu talvez mantenha até o final do jogo. Mas só para eles continuarem usando os colonos deles. Que eu não tenho. Eu pego as colônias deles. Mas não os colonos que eles estão usando. Otomanos. Defensor dos Sunitas. E... Deixa eu ver. Ó. Tá acabando a palhaçada. Fique positivo, filho. Fique positivo. Please. Só isso que eu te peço. Enquanto isso... Deixa eu dar uma amantuada aqui. É. Liberação Imperial. Não chama ninguém, não. Boa sorte, vassalos. Uslar. Tá contratando. Tá. Aí eu posso ir lá abortar. Vamos lá. Crel. Acabou. Eve. Vocês que não estão fazendo nada. Então, vamos lá. Traine. E treine. Ou gasto. Acabou. Problemas religiosos. Boa sorte para vocês. E essa é vassalos. Caras estão só... Sibian. Coisa lá. Estão brigando lá atrás. Deixa eu ver. Estetim. Ah! Como ousa! Espera aí. Isso aqui deu fronteira comigo ou não? Deu não. Maldito! Estetim. Tem que tirar esses tetinhos aqui. Mas tudo bem. Holândia está agora, né? Finalmente fazendo os exércitos. Como é que está a integração? 81, 82. Quase acabando. A super cultura ganhou um artista. Uhum. Certo. Minha grana está muito buena. Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa. Buildings. Workshop. Tem nada de bom. Esse bagulho é X. 6. Mas esse 6 é bom. O que mais a gente pode fazer? Defesas costeiras nível 2. Hum. Da hora. Main power aumenta pra caramba também. State house. Minimal local autonomy. Statewide governing cost. Então, isso aqui eu provavelmente vou botar... Quanto é canto aqui do canto? É tudo que for território. Ainda mais em províncias desenvolvidas, né? Para ter um pouco mais de uso deles. Porque assim, né? Você pode... Acho que você não ganha, acho que custa 25% dos pontos de governo, né? Para você administrar essas províncias. Ao mesmo tempo, você ganha só 10%. Porque a autonomia fica em 90%. Então, se eu fizer isso, a gente consegue, né? Aos poucos aí, dependendo das coisas que eu pegar. Eu acho que é possível pegar os 25%. 15 ou 25%? Um dos dois. A gente usa pelo menos o que tem. Enfim. Tá terminando aí os negócios. Rushki. Tá atacando. Boa, Rushki. E Estados Papais, pela milionésima vez, engoliu toda... Embolou toda a galerinha ali que tá aí em volta. Coitado. Ah, Damote. E aí, velho? Alguém chegou a subir o trono? Raimundo Estudor. E Royos. Nope. E que eles podiam, né? Deixar uma cor pra cada dinastia. Porque toda vez que eu abro o jogo, ele muda. É um negócio bem mágico. Ó, tá acabando a palhaçada, hein? Tá. Separatistas usbecanos. Vai lá, Rússia. Defenda aí suas terras. Hum, aqui é um forte bem chato, hein? Aqui é bem de boas. Tá? Dá pra absorver dois vassalos, por exemplo. Influência. Anexar. Eu acho que daria já pra começar a anexar a Veneza. Apesar que eles estão dando uma grana preta aqui por causa do Fire Him. É, Dani, prestígio. Ah, eles estão dando uma grana preta, pessoal. Né? Por causa da... Do trade. Quanto que eu tô ganhando? 7, 13. Não, 17, tá vendo? 17. Tá mais, mais 7. Uns 20 e poucos eu tô ganhando aqui de dinheiro por causa do poder de trade de Veneza. A partir do momento que eu deixar de ter Veneza com o Vassal, eu vou perder grande parte disso aí, infelizmente. Cardiel, parabéns pra nós. Frandenburg fez merda. Aê, tem motivo pra atacar eles. Frandenburg fez merda. Frandenburg fez merda. Finalmente, tava esperando isso aqui por muito tempo. Vamos quebrar um pouco o Brandenburg, né? Tá ficando meio grande. Isto, Fraser, cantinete. Tá. Post-subjects. Fica mais barato pra anexar. Vai anexando aí mais baratamente. Vamos mandar. Deixa eu ver. Você tá fazendo subsistar o quê? Ah, que você não tem general, né, maldito. Ficou bem maldito esse general mesmo. Poderia já atacar a Brandenburg? Ah, tem o Trégua. Hum, até quando? Seu 605. Tá, a gente tem o CB, isso que importa. Pegou a Letônia. Uf! Uf! Então, ó. Tá quase positivo, né? Já tá começando a ficar leal. Ó. Que delícia, hein? Que delícia. Ah, tá. Tem bastante coisa pra converter. Vamos tirar os muçulmanos que deu mais problema. Primeiro. Está convertindo aí Termine a guerra, por favor Os exércitos ali vindo Aí, cabomantua Então, quero ver se tem alguém Seguindo a religião errada Puslar, nope Sardinia Nope Sardinia É só isso aqui, né? Peraí Sardinia Ah, tá Sardinia separou, tal Beleza Separte saco em pé, né? Não tem nada Tá, fica aí Está bonito, assim Sardinia Umi Também free stick Tem nada Beleza Meu problema é com Peraí, peraí, peraí Verdade Eu posso ver se eles Tem algo para separar Terras para dar Não Oslar tem Hum Mines e Brunswick Daria para fazer Tá, deixa eles Terminarem de pegar, então Eu tenho Quem é você? Ah, exército da Lituânia Feio da mãe É, não Não tô afim de manter isso aqui, não Viu? Não sei se vocês sabem Mas o exército dos vassalos Normalmente é uma merda Então Eles foram eles Tchau Eu também não vou transformar Tudo em state, né? Eu gostaria muito Mas como vocês sabem A gente tem um pequeno probleminha Chamado, né? Capacidade administrativa Gostaria de tentar minimizar isso aí Certo? Pegamos tudo aqui Vamos se preparar Talvez para uma guerra Contra os humanos Talvez Uma guerra com os humanos Vou pegar pra cá Pra cá A gente pode tentar Começar a mexer aí, né? Mover os pauzinhos Inclusive, deixa eu ver Como ficaram aqui os Coisas Tá todo mundo bem, né? Vênese Sweden Dá pra sugar a grana deles Não ligaram muito Portugal Não, você tem muita dívida Polândia Cara, Polândia Com isso aqui só de terra Tem bastante, né? Grana Dinamarca É, tá aí Tá aí Sobe rapidinho depois Inclusive, embarguem Meus Rivais Please Você também, vai Todo mundo embarga meus rivais Manda ver Certo? O líder militar Saiu O que você tá Liberty Desert? Deixa eu dar uma olhada Relative Power para Austria 9.3 Isso ele tá contando com as P.U.s ou não? Vamos supor que é a Rússia aqui Relative Power com as 42 Não, ele não tá Realmente as P.U.s são totalmente isoladas Com os vassalos E dois vassalos ao mesmo tempo Então Muito bom Vamos quebrar todo mundo no Sacro Império Voltar às nossas origens humildes E é isso aí Percantes Cara, já tem 900 Eu não sei o que eu faço com isso Pela verdura É muita coisa É muita coisa Enfim Vamos esperar um pouco aí acabar Eu vou passar uma reforma A gente vai pra cima, pode ser? Eu sei O que você quer que eu faça? Tá tudo no máximo O que eu posso fazer? Não gastar isso Talvez Vai pra cá E pega um carinha mais Dibas Sei lá Come inflação aí Vai barato Pronto Ah, é sim É muito ponto Vai ter sangue Você fica aqui treinando Periquito E é isso CB contra a França Eles pegaram províncias imperiais Não é algum motivo pra Quebrar ele Em fraturar e tal Deitório Saluso Saluso Não faz isso, cara Devolve aí os negócios Pra Savoy não Pra Savoy ninguém liga também E aí, terminou? Terminou nada É então Bateu o limite O que eu posso fazer? Eu posso, sei lá Desenvolvimento capital Coisa do tipo Ali também Cadê? Aqui já desenvolveu O suficiente Aqui também tem Opa Mina de ouro Onde que era? Bom Era nessa área Aqui Pô, isso já tem Depois um dia A gente desenvolveu A mina em si Mas enfim Menos um líder Esse aqui vai ser A volta do low Falou Cagou na vara Deixa eu ver como que vocês estão aqui Quarenta e nove Cinquenta Esse aqui se eu preciso Mas eu acho que já Os Lars Sul for Peace Brunswick Mains e Brunswick Dá pra soltar Tá bom Quebra aí Boa Caramba Brunswick 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 Hum Bom É bom que tem um cara a mais Mas engraçado Não soltou Mains E Brunswick Sei lá Deixa eu ver Tem Florença Do For Peace Dá pra soltar nada Não Só pega aí Reparações de guerra E é isso aí E mais Sardinha Não preciso O Mune O Mune Cresceu Ou tá de boas Tá divas, né Então Valeu pela grana Pague aí seus empréstimos Boa sorte com eles Certo E agora vocês Né Obviamente A gente vai pegar aqui Ó Luca Que era o Wargo Reparations Manda trade pra mim Pode ser Não precisa nada É isso aí Prontinho Valeu Terminamos Ó Mais uma grande reforma Essa aqui vai fazer o que? Autoridade Tá Essa aqui é do Da paz religiosa Vamos ver o que significa Esse negócio Tá Subiu ainda mais Fé dominante Paz religiosa O tratado de paz permanente Foi estabelecido no império Os príncipes do império Podem escolher sua religião Livremente Imperador Pode ser de qualquer fé Hum Eu não sei se isso aqui Vai tirar a penalidade De príncipes heredias Eu acho que não Mas assim, né O crescimento em si Tá tão alto Que meio que foda-se É, e não tem mais eleições Todo mundo vota No imperador Então Tá Tá, posso tacar o foros É só esperar subir mais E é isso aí Inclusive Agora nós vamos também, né Colocar aí Todas as Aqueles territórios Novos Nas 66 províncias Da Lituânia Vamos ver se isso aqui Provavelmente vai dar alguma coisa Não, nada Nada, nada Tá, vai Perdemos aqui os CBs Pandira Império Contra a Ruschia Mas já não tinha? Fiquei esquisito Viu nada Hã Ele tá bugado Viu nada mesmo Pandira Império Contra Papal State Papal State saiu do império Como? Ah, talvez a minha decisão Tenha dado liberdade pra eles Ou talvez tenha sido uma decisão deles Mas sim Em teoria eu tenho que ir lá Né Creuzar Cabeça do Estado Papal de novo Botar ele aqui de dentro Ele é E é importante, né Espanha Urbino Bolones Poleto Espanha Espanha Não vem Gê no Urbino Meio que ninguém liga pra nenhum deles Eu posso fazer Pandira Império Reconquista É, vamos lá É mais importante, né A gente manter essa galera aí dentro Deixa aí Ô Estado Papal Não gosto de declarar guerra diretamente em você Mas você tá forçando A minha mão aí Ou seja, você fudeu os esquemas tudo Vamos direto Só quero pegar os Estados Papais mesmo É isso aí Só tem um, né Não adianta mandar todo mundo Vocês podem ficar aí treinando Ver se ficam ainda melhores Falando nisso Mais seis Aí, rapaz Ah, que delícia Ah, demandas Quem pegou até a fãs Engoliu um pouco de savonha, né Entendi Bom que, não sei se você sabe, né Porque muita gente já pode perguntar Por que você fica fazendo isso Se ninguém devolve Então, você dá uma penalidade ferrada Nas províncias Que eles se recusam a entregar É pra isso mesmo Oh, fã Cometas Toda vez que passa um cometa A estabilidade fala É o fim do mundo Foi bom enquanto durou Certo, basicamente acabou, tá vendo Peraí Junta Eu acho que eu fiz alguma caca Peraí Opa Junta Separa, né Quinze, dois, um Isso Isso E tu Fica aí Vai passando O rodo compressor Os outros Ninguém liga Vai atacando e tal Boa sorte É, devia estar É verdade, né Devia estar integrando Venetia Trade global Começou a aparecer Mais uma instituição Líder que ficou De fora O Ferdinande Bora Bom que né Os Estados Papais Vocês não entenderam O que eles estão fazendo Ah, talvez ele tenha saído Porque né Tratado de paz religiosa Eu não vou ficar num sacro império Que não é católico Aquela coisa toda Pode ter sido isso Mas Ele também pode ter sido Bem brother Falar Ó, vou ajudar o imperador A passar as reformas dele Vou sair aqui Que aí Quando ele fizer uma guerra Pra colocar O meu negócio todo Dentro do império Ele vai ganhar Mais autoridade Eu acho que é isso Meu burguês ganha Lealdade Clairo perde Tudo certo Estamos falindo o papo Ele vai construindo Ele vai destruindo Boa Dinamarca Então Expandir o império Dá Deixa eu só ver uma coisa 65% né O custo total dele Seria 129% Então sim Isso custa a metade Então até 200% de custo Eu posso colocar Dentro do império De uma vez só Entendeu Expandir o império E dá pra soltar Também umas micro nações Não sei se Né Depois eu declaro Ganhar neles Ou o que que faço Mas enfim Expandir o império Boto tudo aí Ah Como nós estamos Expandir o império Expandir o império Expandir o império Uma galera não vai gostar muito Coalizão Cuida-se É isso aí Uh Nossa Como ajudou Deixa eu ver Se eu fizer isso de novo Eu passo a reforma Revocar a privilégia Olha só E aí pessoal A gente vira o expand Vassalos Inclusive tem província Pra colocar Quatro províncias Manda aí Não tá fazendo nada Mas coloca aí Revocar a privilégia E aí vira Nossa Tá quase lá Tá quase lá Eu não acredito Então Itália Então Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Partilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu E falou